Música Olá, boa tarde! Está no ar o Boletim Informativo. Vamos conferir agora uma feira de adoção de cães que aconteceu em Campo Bom nesta semana. Drica e Ted são irmãos. Eles têm um ano e fazem parte do grupo de animais adultos que aguardam um lar. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Campo Bom organizou uma feira de adoção somente com animais adultos de médio a grande porte. E quem pensa que adotar um filhote pode ser mais fácil, se engana. O cachorro adulto não cresce mais. O temperamento dele já é definido, então você já sabe o que você está criando em casa. Um cão, quando ele chega adulto na casa do adotante, ele sabe respeitar o espaço do líder que ele tem ali, né? E o cão filhote tem todo o processo de adaptação, do crescimento, até aprender a fazer o xixizinho no lugar certo, até aprender o que quer não. Para adotar, é preciso os documentos de identidade do adotante. E além disso, a Coordenadora de Políticas para Animais ressalta que o tempo de adaptação deles é de 30 dias. Esse período é muito importante para que o cão entenda que ganhou o novo lar. Depois disso, é só manter a vacinação em dia e receber todo o carinho que eles têm para dar. Quem adota um animal sabe o bem que está fazendo para si e para um animal que tem uma chance, né? De novo, de ganhar uma família, amor. Porque os cães, eles não são de rua, né? Todos os cães que estão na rua foram abandonados. Eles já tiveram uma pessoa responsável por eles. Então, adotar um cão que estava na rua é dar uma segunda, terceira, talvez, quarta chance para um animal ter uma vida boa. Para mais informações sobre as datas de feira de adoções, é só entrar em contato com a Prefeitura de Campo Bom pelo telefone 3598-8600. E agora vamos falar de vestibular FEVALI. Veja agora informações sobre o curso na modalidade EAD de Tecnologia em Logística. O vestibular de inverno da FEVALI está com as inscrições abertas. Uma das 48 graduações oferecidas pela Universidade é o curso em Tecnologia de Logística, na modalidade EAD. E está conosco o professor Cícero Jordani da Silveira, coordenador do curso. Tudo bem, professor? Olá, Laerte. Tudo bem? Professor, como está disposta a grade curricular do curso? Muito bem. O curso superior de Tecnologia e Logística é um curso composto por cinco semestres. Então, em dois anos e meio, o aluno está formado. Ele pode fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, se houver interesse. Dentro dos cinco semestres, o aluno vai estudar tanto a questão de gestão de estoques, como funciona o fluxo eficiente de materiais e informações entre a empresa e seus clientes e a empresa e seus fornecedores. Professor, qual é a principal diferença da modalidade EAD oferecida pela FEVALI, os cursos EAD da FEVALI e de outras universidades? Ok. Então, o curso de Logística EAD da FEVALI é um curso onde o aluno pode fazer a gestão do seu tempo, ele pode escolher o melhor dia e horário da preferência dele, que ele prefere estudar. Então, tem alunos que gostam de estudar no final de semana, no domingo, tem alunos que gostam de estudar no horário de meio-dia do seu local de trabalho, tem alunos que preferem escolher duas ou três noites durante a semana para fazer seus estudos. Toda segunda-feira, o aluno recebe os materiais do modo em que ele está matriculado, onde ele vai ter um prazo de uma semana para entregar ou atividade de estudo ou atividade avaliativa daquela semana. Professor, qual é a infraestrutura que o curso oferece para o acadêmico? Então, aqui na FEVALI, nos cursos EAD, a gente utiliza a plataforma Blackboard, que é uma das melhores plataformas utilizadas pelas grandes universidades do mundo, onde o conteúdo que está disposto dentro da plataforma Blackboard é um conteúdo bastante diversificado e com muita qualidade. Então, dentro a gente tem videoaulas, a gente tem PowerPoint narrado, a gente tem apresentações, tem textos, temos fórum, glosário, uma série de atividades bem diversificadas com bastante conteúdo para realmente proporcionar um aprendizado de qualidade para o acadêmico. Ok, obrigado, professor. Valeu, obrigado. Lembrando que as inscrições para o vestibular vão até o dia 21 de junho. Outras informações você pode encontrar no site www.fevale.br.vestibular. Acompanhe agora a previsão do tempo para este final de semana com a repórter Catiele Bortolini. A chuva começou ontem aqui no Vale dos Sinos e está prevista até a próxima semana. Hoje o tempo segue fechado e chuvoso com possíveis trovoadas. As temperaturas não passam dos 25 graus, com mínima de 10. O sol volta a aparecer somente na próxima quinta-feira e as temperaturas ficam baixas na casa dos 7 graus. O Boletim Informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma